Quando a gente se esforça para nos dedicarmos a isso, ao tempo que a gente vai fazer os exercícios, a entender qual que é o momento correto, o momento em que a ciência está ao nosso favor, que existe, o que eu estou falando é neurociência, então é uma comprovação científica, então a gente percebe que vai dar resultado. Então, quando eu chego neste estágio, eu não busco mais mudar o outro, né? Buscar, eu não quero mais mudar as outras pessoas, eu entendo que todas as mudanças que eu quero que aconteçam no meu mundo exterior estão dentro de mim, né? Eu preciso é fazer o quê? Eu preciso curar dentro de mim, eu preciso ficar em paz, eu preciso inspiração e conexão com o mundo todo, e eu preciso fazer essa cura. Por exemplo, se eu estou num relacionamento, e esse relacionamento me provoca um sentimento de rejeição e de abandono, adianta eu trocar de relacionamento? Não vai adiantar. Por quê? Porque essa pessoa que eu estou, ela está, ela é um ator me ajudando a experienciar a rejeição e o abandono que existe dentro de mim como uma informação, essa informação vibra, e é por ela estar vibrando, que ela acesse e entre em ressonância com a pessoa que vai me rejeitar e me abandonar. Então, eu só mudo de relacionamento, porque todos os atores vão vir para manifestar o mesmo sentimento em mim. E é por isso, faz sentido? É por isso que repetimos os mesmos eventos. Repetimos o mesmo padrão de dívidas, pede dinheiro emprestado, faz empréstimo, paga a dívida, um ano depois tem dívidas de novo. Eu duvido, quero trocar de nome, se quem tem dívidas aqui, nesse momento, que pediu dinheiro emprestado, se não é esse o padrão, é um padrão. Você tem dívidas, arrumou dinheiro emprestado, pagou a dívida. Por quanto tempo? Por um mês? Seis meses? Você faz toda a dívida de novo. Por quê? Porque você não mudou. Você buscou um recurso externo para resolver algo que internamente provocou a dívida. A dívida não é uma situação externa. A dívida é uma criação, é uma criação da realidade que foi criada, plantada internamente pelo teu medo, pelas tuas crenças, pela tua dificuldade, pelo teu julgamento, pela tua tristeza. Então, é um padrão que se repete. Ao mesmo tempo, padrões de relacionamentos. Por que você repete os mesmos relacionamentos, as mesmas situações? Porque você não mudou em nenhum momento. Você está repetindo a primeira série, não consegue passar para o segundo grau. Por quê? Porque está tendo zero na prova. E aí vai continuar fazendo aquela prova até o momento que a consciência se torna autoconsciente. Até o momento que você entendeu que tudo está sendo experienciado por um único objetivo. É uma cura que tem que ser feita. É só isso. Vamos lá para um exemplo. Vamos supor que seja relacionamento. O que esse relacionamento te provoca? Vai lá. Coloca a mão no peito e pergunta. Pensa na situação e pensa na pessoa. Aí você identifica. Desequilíbrio. Angústia. Desaprovação. Inferioridade. Sei lá. Entendeu? Ok. Então percebeu que esse relacionamento está disparando uma ferida, está rasgando uma ferida para que você possa cicatrizar e curar? Olha que presente você tem. Essa pessoa, todas as pessoas lá fora são presentes. Passa a falar isso o tempo todo. Os nossos atores são os nossos presentes. O papel difícil é deles, não é o nosso. Ah, nós vamos sofrer? Vamos. Mas o papel mais difícil é o dele. Que faz o papel de te rejeitar, te abandonar, te ferir. Apenas para que você possa se curar. Porque é isso que você vai fazer aqui. E cada cura você salta. Cada cura você salta. Há sentido? Todas as pessoas são presentes. São as pessoas que estão vindo, o pai, a mãe, que aceitam o papel de nos dar a vida. Os relacionamentos que vamos encontrar no meio do caminho, que eles têm a função de estar lapidando a pedra bruta que você é, para que você se torne um grande cristal Swarovski, e você possa brilhar, e você possa ser feliz. Mas para isso, as suas curas precisam ser feitas, porque cada cura que acontece, você vive mais alto, você tem mais certeza da tua consciência, você desperta mais, você amadurece mais, e aí, você está pronto para encontrar a tua alma gêmea. Quando você passa a entender que todas as pessoas, elas estão participando de um... elas estão te curando, você possa entender, ok, vamos lá, o que essa pessoa veio me ensinar? O que eu preciso curar? Tá bom, ok, qual o próximo? Qual o próximo? Qual o próximo? E assim, e quanto mais rápido esse processo acontecer, mais rápido você encontra a pessoa que você está procurando. Por exemplo, você está procurando uma cura para a escassez. você está procurando dar a volta nisso, que é prosperar, que é ter abundância, que é realmente ganhar dinheiro. E aí, você está fazendo exercícios, e aí vem uma nova conta, um projeto que deu errado, mais uma dívida aqui. É a mesma coisa do relacionamento, você está buscando a alma gêmea, mas veio de novo uma pessoa que não é a tua alma gêmea. Ela só veio curar uma parte tua que precisa ser cicatrizada para que você possa amadurecer e saltar, ter um salto quântico naquela situação, naquela emoção, e aí sim, elevar mais um pouco a tua vibração para encontrar essa pessoa que existe e que está te procurando. E você é exatamente o que ela quer. E você é exatamente o que ela precisa. Só que vocês estão em dimensões diferentes, vocês são em frequências diferentes. Então, a cura é necessária. E a mesma coisa com prosperidade. O que significa prosperidade? você está buscando a abundância, você está buscando a prosperidade, porém, você acha que agora vai dar certo, que você começa a ganhar, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, mas você ganha um bom papel na bunda. É um projeto que não deu certo, um cliente que desistiu, um dinheiro que não entrou, alguém tipo a sua perna. A metáfora é a mesma do relacionamento. Qual cura ainda deve ser feito? Qual o sentimento de resistência? Qual o sentimento que eu tenho de inferioridade? Qual é o sentimento de não merecimento? Qual a culpa que eu ainda carrego? Mas alguma coisa, eu não sei, mas alguma coisa está gerando. Então, o tempo todo você vai virando as chavezinhas. O tempo todo? O tempo todo? O tempo todo? Entenderam? E essa é a fascinante a fascinante caminhada quando você desperta. Você percebe que toda pessoa que chega, ela porta parte do remédio que vai cicatrizar essa ferida. É lindo, né? Aí apareceu alguém, seja quem for o ator, seja qual for a situação, emprego, sei lá, você achou, agora eu vou conseguir emprego, era só mais uma entrevista. Qual parte tua precisa ainda ser curada que essa entrevista precisou acontecer para gerar um sentimento, gerar uma expectativa de tudo errado? O que ainda dentro de você precisa ser curado? E quando você compreende que o universo é perfeito, é tudo perfeito na sua ordem, todas as nossas decisões são diferentes. Eu lembro que quando eu resolvi ter um relacionamento, eu sabia que existia um longo processo de cura para acontecer, por quê? Porque durante oito anos da minha vida, eu não olhei para a minha área afetiva como eu conto para os meus alunos. eu trabalhei com foco em dinheiro e sucesso porque era aquilo que eu precisava, tanto que eu engordei, enfim, foram uma série de consequências que hoje eu entendo que não precisa ser dessa forma, você pode entrar em equilíbrio com vários pilares, não foi como eu fiz. Eu foquei totalmente no dinheiro na prosperidade, eu dei realmente um grande salto e aí depois eu comecei a olhar para todos os meus pilares, aí eu passo a cuidar do meu pilar saúde, meu pilar família, não era um pilar que eu cuidava, por quê? Como que eu vou cuidar da minha família se eu não tenho dinheiro nem para sustentá-los, né? Então o foco era totalmente ali. E aí, eu não olhei para as minhas crenças sobre relacionamento durante mais de oito anos, porque não era o meu objetivo, não era a minha vontade, mas eu sabia que um dia eu precisava fazer isso, eu precisaria fazer isso, né? E quando eu decido olhar para esse pilar, porque eu fui trabalhando todos os pilares, vida social, espiritualidade, família, família com pai e mãe, família com os meus filhos, e eu fui realmente equilibrando e trabalhando todos os meus pilares. E eu, de fato, deixei relacionamento por último, né? Que era o último pilar que eu queria realmente olhar, porque eu sabia que existiam muitas crenças. E eu tinha consciência das crenças, eu tinha total consciência, eu tinha tantas crenças em relação a esse pilar, que eu sabia que todas as pessoas que chegavam até mim, não eram a minha homagem. Algumas crenças que eu tinha dentro de mim, tá? Que eu venço mais rápido sozinha, que o homem me atrapalha, que todo homem trai, eu também tinha essas crenças. Mas, quando eu fui me alinhando, quando eu fui me curando, eu não trabalhei o meu pilar relacionamento. Eu fui cuidando dos outros pilares, mas eu ia limpando o que essas crenças me provocavam. Por exemplo, sentimento de rejeição, abandono, algumas coisas que faziam totalmente sentido com a minha história, como eu já contei várias vezes. Mas, especificamente isso, eu não trabalhei. Então, o que eu sentia? O que eu sabia? Eu sabia que todas as pessoas que chegavam até mim eram pessoas que estavam olhando para me curar. Eu não tinha como ter um relacionamento sério com essas pessoas porque eu sabia aquilo que eu vibrava. Então, essa pessoa, ela está vindo apenas validar aquela convicção que eu tenho sobre homens e sobre relacionamento. Tem sentido? Então, toda pessoa que surgia, eu entendia, logo terminava, é óbvio, duas, três vezes, logo, aí o que eu pensava? Bom, vamos lá, o que eu estou sentindo? E eu identificava, sei lá, estou me sentindo desequilibrada, estou me sentindo rejeitada, abandonada, e aí eu ia limpando. Abandono o que sinto, está cancelado, eu ia limpando, ok, vamos para o próximo. E agora? O que mais tem aí? E vamos para o próximo. E é incrível, gente, porque quando você compreende que essas pessoas estão vindo, porque elas estão vibrando em ressonância com você, ela é igual a você, tem o mesmo medo que você, porque você só consegue entrar em ressonância com as pessoas que são na mesma frequência que você. Então, se dentro de você, você tem um sentimento de individualidade, de individualismo, por exemplo, uma coisa que eu sempre falava o seguinte, por exemplo, durante esses oito anos, eu era individualista, em que sentido? eu pensava em mim e nos meus filhos, eu não conseguia pensar em uma outra pessoa. Então, como é que eu posso dizer? Eu trabalhava 24 horas por dia. E eu pensava o seguinte, se eu me dedico 24 horas por dia para o meu trabalho, eu vou entrar em ressonância com pessoas que estão na mesma frequência, que são pessoas que estão totalmente focadas no trabalho. por mais que queira de repente ter um relacionamento, porque a dualidade ela vai existir, é uma pessoa igual a mim, é uma pessoa totalmente focada. Então, a gente não vai ter tempo um para o outro. Então, quando você tem essa consciência com o relacionamento como com o dinheiro que é igual, o que está acontecendo? Cliente que está vindo, oportunidades que estão surgindo, projetos que estão vindo e muitos deles estão ali o tempo todo para que você possa fazer essas mudanças. E quando há compreensão, o processo ele acelera, ok? Então, quando a gente faz a técnica para limpar isso tudo, todos esses sentimentos, a técnica ela tem o poder de apagar essas memórias, os programas que foram instalados, porque o próprio EFT elimina através da corrente sanguínea aquela emoção que está em vibração. Então, quando assumimos essa responsabilidade que eu tenho 100% de se isso está na minha vida, pertence a minha, a responsabilidade é minha, eu me coloco no controle da minha vida. E se eu estou no controle, eu tenho consciência do que eu quero conquistar, do que eu quero ter, do que eu posso criar para a minha vida, porque eu não estou dando a responsabilidade para o outro que me feriu, para o outro que me traiu, para o outro que não me quis, para o outro que me enganou, para o outro que me roubou. eu estou compreendendo que tudo faz parte da minha evolução espiritual, do despertar da minha consciência, das coisas que eu preciso fazer. A Elaine, não. Você está, Elaine, você está quem você é, você é uma consciência imortal que nunca vai morrer. Então, você está em processo de cura, em processo de iluminação, em processo de evolução. E tudo isso faz parte das experiências humanas que vamos experienciar para evoluir enquanto seres espirituais cada vez mais. Então, a técnica nos permite fazer essa transmutação, essa transformação. e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti